Divide e regista a resposta em forma de numeral misto. Temos 3 quintos a dividir por 1 meio. Sempre que dividimos por qualquer fração, só temos de nos lembrar de que dividir por uma fração é o mesmo que multiplicar pelo seu inverso. Isto é o mesmo que 3 quintos vezes... Aqui temos 3 quintos. Em vez de um sinal de divisão, vamos pôr um sinal de multiplicação. Em vez de ser por 1 meio, multiplicamos pela fração inversa, ou seja, 2 sobre 1 vezes 2 sobre 1. Dividir por 1 meio é precisamente o mesmo que multiplicar por 2 sobre 1. E resolvemos isto como se fosse uma operação de multiplicação. 3 vezes 2 é 6. O novo numerador é 6. 5 vezes 1 é 5. 3 quintos a dividir por 1 meio dá uma fração imprópria, 6 quintos. Mas pedem-nos que registemos em forma de numeral misto. Então dividimos 6 por 5. Para ver quantas vezes 5 cabe em 6. Isso dá-nos-á a parte inteira do numeral misto. E o que sobrar vai ficar sobre 5 na parte fracionária do numeral misto. Então, dividimos 6 por 5. 5 cabe uma vez em 6. 1 vezes 5 é 5, subtraímos e o resto é 1. 6 sobre 5 é igual a 1 ou 5 quintos e 1 sobre 5 e 1 quinto. Este 1 é o resto desta operação. E já está. 3 quintos a dividir por 1 meio é 1 e 1 quinto. O que não é muito óbvio é a razão por que isto funcionou. Por que é que dividir por 1 meio é o mesmo que multiplicar por 2? 2 sobre 1 é o mesmo que 2. Para esclarecer isto, vou dar-vos um exemplo muito simples aqui ao lado. Espero que vos ajude a entender. Se pegássemos em 4 objetos... Imaginem que temos 4 objetos. 1, 2, 3, 4. Se tivéssemos 4 objetos e os dividíssemos em grupos de 2... Quero dividir isto em grupos de 2. Um grupo de 2 e outro grupo de 2. Com quantos grupos fico? 4 a dividir por 2 dá 2 grupos de 2. Então, isto é igual a 2. E se pegássemos nos mesmos 4 objetos... 1, 2, 3, 4. Os mesmos 4 objetos. E, em vez de os dividirmos em grupos de 2, os dividíssemos em grupos de 1 meio. O que equivale a dizer que cada grupo teria meio objeto. Este seria um grupo. Outro grupo. Mais um. Como veem, cada grupo tem meio círculo. Este é o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo. Ficaríamos com 8 grupos de 1 meio. E isto é igual a 8. E reparem. Agora, cada um dos objetos deu origem a 2 grupos. Quantos grupos temos? Temos 4 objetos e cada um deles deu origem a 2 grupos. Estou à procura de uma cor diferente. Cada um deles dá 2 grupos. Então, também temos 8. Assim, dividir por 1 meio é o mesmo que multiplicar por 2. Se quiserem, podem fazer isto com outros números. Mas espero que isto já vos tenha ajudado a perceber. E aí Obrigado.